Olá, boa noite, boa noite Marina, boa noite a todos que estão nos acompanhando, é a Lagoa TV e o nosso plantão policial, atualizando você com as últimas notícias aqui de Lagoa Vermelha e também da nossa região, informações que são sempre destacadas neste horário. E a gente chega com a parceria formada com os amigos da Ferre Autopeças, Inviolável, Lavagem Zago, Lojas Calce, com a gente também no Sepulanches 1 e 2 e os amigos da Janaína Barreto, despachante de armas. São os nossos apoiadores quando o assunto é a área policial. E o principal destaque que vem da Brigada Militar foi a prisão de dois homens ontem, um natural de Passo Fundo, outro de Alvorada, região metropolitana da Grande Porto Alegre, pelo crime de tráfico de drogas. Mais de 25 quilos de maconha foram apreendidas pelos policiais. O fato teria ocorrido no bairro Alto Pedregal em uma ação da polícia que acabou resultando então nesta apreensão desta grande quantidade de entorpecentes e na prisão de dois traficantes. O que chama a atenção é que o trabalho da polícia, principalmente pelo setor de investigação, tanto da polícia civil quanto da Brigada Militar, que vem dando certo, que vem trazendo essa sensação de paz para a comunidade, tirando de circulação pessoas com problemas com a justiça. A gente também tem informações, a gente também tem informações, vem do policiamento ambiental. A Patran, aqui de Lagoa Vermelha, acabou realizando o patrulhamento rural. É o trabalho de fiscalização, abordagens, barreiras e averiguações que são feitas no interior do município. Desta vez, ou seja, na noite passada, essas averiguações foram realizadas, conforme você vê na imagem, nas localidades do interior de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul. Lá no Capão do Cipó, Clebeti Argolo, São Joaquim, Rincão Comprido, No Ratiel, tudo isso com o intuito de coibir crimes contra a fauna, crimes contra a flora, crimes de abdiato, além também de furtos, roubos em propriedades, entre outros. O trabalho transcorreu sem alterações, cerca de 10 veículos foram parados, revistados e dezenas de pessoas identificadas. Como eu falei, trabalho que acabou sendo realizado e não encontrados crimes nessas ações. Mas é aquilo que a gente fala, né? É esse trabalho que tem que ser feito pela polícia e que nos dá a sensação aí de segurança todos os dias. É os principais destaques para você que acompanha a Lagoa FM e também a Lagoa TV no nosso plantão policial. Um abraço a todos, uma excelente noite, eu volto na segunda-feira.